Nós estamos na cidade de Poá para mostrar aos senhores e às senhoras um evento inusitado, um evento sobre radioamadorismo. E os senhores devem estar lhe perguntando, mas radioamadorismo, sim, o radioamadorismo ainda é um hobby muito forte. E graças ao radioamadorismo e às técnicas aplicadas pelos primeiros radioamadores, nós temos tecnologias como a internet, o celular, micro-ondas e muitas outras coisas. E nós vamos mostrar as curiosidades desse evento para os senhores. Estamos aqui na Praça da Bíblia, reunido com radioamadores e operadores da Faça Cidadão, nessa data comemorativa do radioamadorismo. Meu indicativo de radioamador, PY2KME. E hoje, além de nós estarmos aqui reunidos, fazendo uma confraternização com radioamadores e operadores da Faça Cidadão, nós estamos fazendo uma ação solidária junto à instituição IUPA, que é o Instituto de Proteção Animal aqui da cidade, da nossa amiga Gilmara e da Lisandra. Meu nome é Fernando Gonçalo, sou o PY2 Alpha Golf, atual coordenador da rede de emergência para radioamadores do Estado de São Paulo, conhecida como a Renner. Nós estamos aqui no evento hoje, dedicado ao dia do radioamador, dia 5 de novembro. Estamos aqui com a nossa barraca montada, nossos equipamentos aqui para emergência. Temos aqui um painel solar, gerador de energia elétrica, as antenas montadas de uso rápido. Todo o equipamento que está disposto aqui é um equipamento que está à disposição da rede de emergência. Ou seja, quando as comunicações falham, em caso de tempestades, vendavais, situações como no Rio de Janeiro, no Sul, onde as pessoas ficam ilhadas, e as comunicações falham por conta das tragédias na redondeza, a rede de emergência é acionada e nós providenciamos toda a comunicação necessária daquela região que fica isolada na situação de tragédia. Ou seja, a pessoa não vai ter telefone, não vai ter internet, mas o rádio, com simples fio esticado aqui, cabos que não são nada de grande tecnologia, e os nossos equipamentos funcionando à base de bateria, painel solar ou gerador de energia elétrica à base de gasolina, nós temos aí comunicação por tempo indeterminado. Uma coisa que eu achei interessante nesse evento, é que os senhores e as senhoras, que não têm a menor noção do que é um equipamento de radiocomunicação, pode conhecer, porque além de ser demonstrado o funcionamento e alguns equipamentos, os senhores também podem adquirir. Olá pessoal, eu sou a Gilmara Quirino, presidente do Instituto Iupa, Instituto União Paulista de Proteção Animal e Ambiental. Aqui estamos também com a Lisandra, que é a secretária da ONG. E exatamente aqui nesse local onde estamos hoje, é a pedido e convite do nosso amigo Jardel. Inclusive eu quero já aproveitar e fazer esse agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui hoje arrecadando as rações através do evento que ele está realizando hoje com a equipe de rádio amadores, onde trouxeram rações, o qual a gente vai utilizar com o nosso trabalho, que é resgatar animais em situação de rua e maus tratos. O rádio amadorismo é algo sensacional. Algumas pessoas não sabem, mas um dos primeiros rádio amadores do mundo foi um brasileiro, Padre Roberto Landel de Moura, o patrono do rádio amadorismo brasileiro, e por que não do mundo? Aqui é Papai Anki II, Dinamarca, Uruguai Anki, e o Eugênio, desde 1965, como rádio amador na cidade de Pó. Agradecendo a todos e dizer que é um dos eventos comandados pelo nosso amigo Jardel, P.Y. Loresquiro, Mike Eco, que promove essa festividade de encontros grandes amigos e rádio amadores, hoje, no dia 5 de novembro de 2017. Tenho a dizer que devemos continuar sempre juntos e alerta para que o rádio amadorismo permaneça sempre forte. É apenas uma pequena palavra de um rádio amador bastante antigo, com pouco de noção, mas com grande aprendizado. É uma satisfação de encontrar um outro irmão do outro lado da antena. Estamos em TRV aqui até as 17. Quem conhece o gigante, ficamos por cá. Meu nome é Manuel Carlos Pereira, conhecido em todo o Alto Tietê e uma boa parte do Brasil também, como Dedé, estação de dois copos cheios. Estamos aqui prestigiando esse grande evento aqui, mais uma vez. Para sempre homenagear a todos os meus amigos rádio amadores, faixa cidadão, também, primeiramente, que eu sou grande faixa cidadão desde 1978, então já sou veterano, hein? Já sou veterano. Com imagens de Almir Lovátquez e na produção Leandro Thompson, para o programa Capitão Moreno, nós ficamos por aqui. Esse é o trabalho do rádio amadorismo, junto à comunidade, junto à população. Esse é o nosso lema, rádio amadorismo, nascemos para servir. Obrigado. 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 Obrigado.